Opa pessoal eu fiz esse vídeo né aí teve um erro lá né aí um inscrito falou então agora eu vou refazer esse vídeo aqui mas um pouco mais rápido que sem muitos detalhes tá então vamos lá esse telhado aqui é um telhado todo fora de esquadro que nem eu já tinha falado aqui dá 11 metros e 25 a lei dá 9 metros e 39 7 aqui dá 12 metros e 45 aqui dá 11 45 então ele é todo fora de esquadro então vamos lá se eu fazer aqui o processo que eu sou acostumado a fazer né sempre vem ensinando aí então vamos lá deixa eu voltar aqui vou pegar esse ponto aqui esse daqui agora eu vou pegar esse ponto aqui vindo com esse mas ele não vai dar certo o pessoal vou até esquecer abandonar aquilo que ele não não vai dar certo deixa eu seguir aqui ele é todo torto ó mesmo mesmo alinhamento tá falei é retinho deixa eu pegar aqui ó deletar esse daqui aqui é o mesmo alinhamento também deixa eu levar ele até lá na frente e esse daqui vou pegar até no terceiro aqui vou pegar até no terceiro aqui e seguir com ele até lá certo para aí é aqui mesmo quase que deu certo aqui né que na verdade deixa eu dar uma verificada aqui só esse aqui é só esse e esse então é isso mesmo deixa eu deletar ali que esse daqui não é né pessoal e ele aqui também não é nem esse mesmo então tá beleza agora agora aqui é o seguinte a gente tem que pegar um paralelo eu acho que eu vou fazer uma cópia vai ser melhor vem aqui ó tá esse daqui ó vou fazer uma cópia vai ser melhor aí 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 e aí vou pegar e aí deixa eu ver aqui alinhamento que tá aqui o que ali que é o esquadro né pessoal pra ela aqui que é o esquadro Então, eu vou pegar o meio aqui, que vai acabar dando certo, trazer aqui, tá? Aí, aqui, ó, daqui até aqui, 2,41, daqui até aqui, deu 2,45. Quer dizer, não tá bem dividido, né? Porque aqui é um alinhamento, ali é outro, né, pessoal? Então, não pode ser assim. Deixa eu tirar ali. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trazer pra cá, ó, 3 metros, entra. E aqui, ó, eu vou trazer pra cá, 3 metros, entra. Foi muito. Então, vamos pôr aqui, ó, 2,5, 2 metros. 2, entra. E aqui, 2, entra. Aí, vai dar mais certo. Esse daqui eu vou tirar, ó. E esse daqui eu vou tirar. Então, onde cruzou aqui, ó, é o nosso ponto aqui, ó. Tá? Aí, aí vai ficar mais certo. Beleza? Que é onde cruzou ali, né, ó. Então, tá. Nós já tem o ponto aqui. Aí, aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai virar aqui em 90 graus. Tá? Então, vai ser aqui, ó. Aí, eu vou deletar tudo isso aqui, ó. Que a gente não vai usar. A gente já marcou, né? Ó. Isso daqui também eu vou tirar. Esse, esse, esse. Tirar tudo isso aí, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Mais rápido. Pronto. Aí, agora eu só, ó. Dá um... Caramba. Não fechou nada? Engraçado. Era pra ficar tudo fechado. Mas, não... Não deu certo. Mais uma vez. Por quê? Tá vendo? Aqui. Aqui. Não sei porque que acontece isso. Mas... Vamos ver. Pegar aqui. 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 Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo, né? E... Pagar esse daqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Que... Não deu certo. Tem que apagar aqui um por um mesmo, pessoal. Não tem jeito. Porque ele sai fora de esquadro, aí o programa não consegue ler, porque está tudo torto. Então, vou dar um CTRL Z aqui, então vamos nessa pegada aqui, é rapidão também, aqui aqui, tem mais dois pontinhos aqui, então tá, deixa eu pegar aqui, 90 graus, certo, sempre do beiral aqui, 90 graus, toda vez que você for fazer um telhado fora de esquadro, o princípio é esse, deixa eu tirar aqui, agora vamos mover aqui, ali que é o esquadro, então vou tirar aqui, agora vou tirar o esquadro aqui da frente aqui, 90, certo, então vou riscar aqui, tirar a guia, agora vou mover, aí, tirar o que está passando, aqui também a gente vai colocar aqui, ó, 90 graus aqui, 90, 90 graus, agora vou riscar aqui, apagar a guia e vou mover aqui, ó, certo, então, essa distância, essa e essa é tudo igual, viu pessoal, ó, 5,22,6, vou pegar de novo aqui, caramba, deu diferente, 5,22,6, não entendi porque que deu diferente, mas, porque aqui é uma divisão, né, e agora vamos ver, isso daqui, ó, 5,22,6, só isso daqui que deu uma diferença aqui de 4, 4 centímetros, né, será que eu peguei certo, deixa eu deletar aqui, deixa eu pegar a cota, certinho, ah, tem uma torturinha aqui, tá vendo aqui pessoal, ó, ó, tá vendo? aqui, ó, então, aqui, ó, aqui não é aqui, tá, aqui, ó, é aqui, ó, então deixa eu tirar essa cota daqui, porque um erro que você faz, errado, tá tudo errado, ó, ó, então, esse meio aqui não é aqui, certo, e esse aqui também não é aqui, ó, então vamos lá, vou apanhar aqui, ó, vou apanhar aqui, ó, vou apanhar aqui, 3 metros, e aqui, ó, e aqui, ó, aí vamos pegar onde cruzou lá, né, aí, agora tá certo, e aqui, ó, só prolongar mais um pouquinho, aqui, ó, pronto, pronto, agora vai dar certo, você tem que olhar bem direitinho, pessoal, ó, vamos lá, 90, fazer um risco, tirar a guia, e mover, mover aqui, ó, aqui, mesma coisa, vamos pegar aqui, ó, 90, 90, linha, deletar a guia, mover, mover, agora aqui, ó, 90, linha, linha, deletar aqui, mover, caramba, faltou um pedaço, o que que tem que prestar atenção, tá vendo, ó, deixa eu apertar a seta, aí, pra ele ficar certinho, aí agora vamos pegar as medidas, né, pessoal, eu falo que tem que dar igual, porque aqui é um triângulo, né, é uma bicentriz, aqui, ó, é a mesma coisa, pode ver aqui, ó, alinhamento não bate, tá, a cumieira aqui é uma direção, e aqui a meia tesoura aqui é outra direção, então vamos lá, vamos pegar as cotas, tem que dar tudo igual, 5,19,8, 5,19,8, pegou a curta aqui, ó, deixa eu apagar, apagar essa linha aqui, ó, eu vou apagar essa linha aqui, ó, eu vou apagar essa linha, que daí apaga a cota, agora, apagar essa daqui, então vamos lá, é um detalhezinho, já dá tudo errado, vocês viram, né, pessoal, pegar aqui a cota, ó, deu 5,19,7, mas deu diferença de 1 milímetro, deixa eu ver porquê, deixa eu apagar aqui, pegar esse ponto aqui, até aqui, ó, 5,19,8, é, tudo igual, na hora que eu cliquei, deu 5,19,7, na hora que eu cliquei pra grudar, deu 19,8, deu tudo igual, beleza, pessoal, então tá, já temos aí, o ponto de partida nosso foi esse, então agora, deixa eu apagar as guia, né, deu 5,19,8, vou pegar a calculadora, então vamos lá, 5,19,8 vezes 0,4, igual, 2 metros e 7,92, então vamos lá, aqui, ó, 2,07, opa, 7,92, entra, vamos ver, 2 metros, é, ficou redondo ali, o 2 não colocou, ó, 2 metros e 7,9, beleza, aí, aí, aqui, ó, 90 graus é aqui, certo, aí eu vou fazer uma cópia desse daqui, ó, vou trazer ele aqui, ó, tá vendo, ficou faltando um pouquinho pra chegar ali, né, mas, beleza, então eu vou riscar aqui, já deu certo, deu certinho, né, só que, aqui vai ser cortado, aqui, né, né, pessoal, vai ser cortado, ó, aí, ó, certo, porque ali é a cumieira, correto, vai ser cortado, aí, ó, vou fazer assim, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou criar um grupo, e vou puxar aqui, ó, 6,06, clicar ali, aí, agora eu vou puxar pra cá, ó, tá, porque, aumentou aqui, né, pessoal, então, deixa eu fazer assim, ó, tá pra lá, beleza, aqui, tudo errado, tudo errado, control, vai, mover, control, tem que fechar, ó, tem que fechar, ó, não fechou, deixa eu ver onde é que pegou aqui, ó, pegou na parte de cima, por isso que não, não fechou, agora, vamos ver agora, também não, difícil, pessoal, programa, tem hora que, complicado, vamos partir pro lado mais prático, criar um grupo, puxar aqui, ó, 3 metros, 3 metros, então, eu vou mover ele aqui, ó, certo, aí, vamos rotacionar, né, vai, vai dar mais certo, né, aí, eu vou puxar aqui, ó, mais 3 metros, pra poder, a gente cortar a telha ali, ó, tá, eu venho aqui, ó, pronto, aí, agora, cortando a telha, na posição aqui, certinho, beleza, aí, esse daqui, ó, esse daqui, a gente vai deletar, e esse aqui também, deletar, beleza, essa inclinação aqui, ó, ela é 40%, tá, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, ó, tá, vou pegar aqui, ó, aqui em cima, vou fechar aqui, ó, vai fechar ali, ó, vou criar um grupo, aí, aí, eu vou puxar aqui, ó, vírgula 0,6, tá, aí, eu vou pegar esse grupo aqui, com esse, e vou unir, ficou um pano só, beleza, então, tá aí, ó, aí, aqui, agora, eu vou mover ele aqui, ó, tá, vou rotacionar ele, vou põe aqui 90, 90 graus, aí, eu vou pegar, uma parte dele aqui, ó, Ctrl, e vou colocar aqui, ó, isso daqui eu vou deletar, tá bom, eu tô colocando aqui na parte de baixo, pra ficar mais fácil, pra, pra gente rotacionar ele aqui, ó, então, eu vou clicar nele, eu vou põe aqui, ó, deixa eu ver se vai dar certo, vou selecionar ali embaixo, tá, digita a letra K, pegar bem certinho, opa, não, tem que ser esse aqui mesmo, K, não ficou certinho, tá vendo, ó, ficou torcido, né, ficou torcido, deixa eu deletar ele aqui, voltar aqui, vamos pro outro princípio aqui, que eu acho que vai dar mais certo, ó, pegar aqui, mais rápido, né, criar grupo, eu achei que ia dar certo, mas não deu, vírgula zero seis, pronto, ficou melhor, né, bacana, aí, aqui, ó, aqui eu vou subir a promada, vou vir aqui, já fechou aqui também, água furtada, criar grupo, vou puxar aqui, vírgula zero seis, enter, certo, bom, isso daqui não é nada, e nem isso daqui, ó, daqui foi o esquadro que a gente tirou ali, então, deixa eu ver, isso daqui, na verdade, esse daqui, ó, deixa eu deletar isso aqui, marcar de novo, porque eu peguei um ponto errado ali, ó, não é aqui não, vamos ver agora, aí, agora tá certo, opa, criar grupo, puxar aqui, ó, vírgula zero seis, agora ficou certo, aí, agora aqui, ó, vou pegar aqui o transferidor, vou virar pra cá, noventa graus, aí, agora tá certo aqui, ó, certo, então, é aqui, noventa graus, aí, aqui, a gente vai pegar noventa graus aqui também, pra poder fazer esse pano aqui, tá, deixa eu tirar essa guia, é, vamos pegar o transferidor, noventa, aí, deletar, mover, não sei porquê, mas parece que ele tá alto, né, deixa eu ver aqui, mais de próximo, é, tá alto, não tá na mesma altura, não, pegou na parte de cima da telha aqui, ó, tá vendo, mover, tá, agora sim, agora eu consigo apagar ali, são tudo detalhes, viu, pessoal, que se você bobear, você erra, 5,39 milímetros, então, vamos lá, 5,39 milímetros, vezes, ponto 4, igual, 2,1236, vamos lá, 2,1236, não fechou, porque pegou em cima aqui, a certeza, ó, aí eu vou apagar o de cima aqui, certo, bom, aqui, pessoal, é a mesma distância, tá, então, vamos ver, vamos ver, vamos ligar aqui, bacana, já deu certinho, é, eu vou criar um grupo, vou puxar ele aqui, vírgula 0,6, e pra cá também, eu vou puxar ele, puxar ele pra cá, até chegar aqui, beleza, tá no mesmo rumo aí, pronto, aí, aí é o seguinte, agora a gente vai cortar aqui, a gente vai cortar ali, deixa eu criar aqui, um retângulo, opa, criar grupo, puxou, põe aqui, 9 metros de altura, bem grande mesmo, aí, deixa eu pegar uma, uma cópia dessa linha aqui, mover, ó, aí, vamos rotacionar, né, pessoal, aqui, opa, vamos rotacionar aqui, pronto, agora vamos mover, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, deixa eu tirar fora, é isso aí, aí ele vai cortar, né, beleza, aqui depois vai sair esse cantinho, então bacana, pode até ir um pouquinho mais pra frente, aí, então vamos cortar, aqui, aqui, parece que não cortou, de novo, aqui, grupo sólido, vamos ver, de novo, parece que não tá querendo cortar, mover, vamos ver, não cortou, mais uma vez, cliquei aqui, e aqui, corta, não é possível, não é possível, informação aqui, vamos ver, grupo sólido, beleza, aqui, grupo sólido, por que que não quer cortar, vamos lá, recortar, grupo sólido, grupo sólido, será que tem que abaixar mais, bom, deixa eu abaixar um pouco aqui, vamos ver, mover, baixa aí, agora vamos ver, cortar aqui, agora cortou, esses macetinhos, bom, tá ficando bacana, né pessoal, olha aí, vamos ver aqui, só pra gente, ver como que já tá ficando, ó, ó, show, né, deixa eu ver isso aqui, o que que é, não é nada, apagar isso aqui também, bom, então agora eu vou, depois a gente vai cortar aqui, ó, eu já vou até fazer uma cópia, disso daqui, que a gente vai usar, aí eu vou puxar ele aqui, ó, puxar ele, puxar até passar um pouco aqui, certo, aí esse daqui, criar um grupo, vou puxar aqui, nove metros também, de altura, tá ótimo, aí agora vamos mover, né, vamos ver se, se vai cortar fácil aqui, clicar aqui, aqui, beleza, agora eu vou levar ele pra frente, aqui, pronto, vou deletar isso aí, já cortamos, opa, ficou um pontinho aqui, né, colocar a telha aqui também, pra animar, ó, ah, ficou um cantinho ali, né, pra cortar aqui, um cantinho aqui, mover, tá, é, aqui, ó, vamos ver se tá reto, tá nada, deixa eu clicar aqui, criar um grupo aqui mesmo, puxou, 6 metros de altura, tá ótimo, então vamos lá, eu vou pegar um pouquinho aqui pra lá, ctrl, recortar a tesoura, aí eu vou vir aqui, ó, recortar, tesoura, tá, agora eu vou mover ele um pouquinho pra frente, de novo, aqui, aqui, ó, vou mover aqui, acho que ficou uma pontinha ali, né, pessoal, mas, beleza, esse pontinho aí, agora, só apagar aqui, pronto, o telhado aí ficou pronto, certinho, bom, vocês estão vendo que eu tô calculando tudo, né, os panos aqui, tá tudo em 40%, agora falta só esse pano aqui, ó, então vamos lá, é, esse pano aqui, é, vamos tirar o esquadro aqui, tirar o esquadro, 90, bom, aí eu vou fazer um risco aqui, deletar aqui, e vamos grudar aqui, né, ó, eu vou fazer aqui que vai ser melhor pra nós, vamos ver quanto que mede aqui, 5 metros e 8 e 9, então vamos lá, deixa eu limpar aqui, é 5.089 vezes 0.4, igual, 2 metros e 3,56, vamos lá, vamos lá, 2,0356, enter, deixa eu pegar aqui a cota, não é no meio, é aqui, 0,0356, 0,0356, 0,0356, será que aqui ele arredondou? deixa eu deletar, 0,0356, enter, deixa eu ver se vai pegar algum pontinho aqui, não tem jeito não, pegou, pegou do mesmo lugar, vamos lá, deixa eu memorizar aqui de novo, 5,0809 vezes 0.4, igual, 2,0356, 2,0356, fazer certinho, né pessoal, para não dar erro, bom, aqui, nós está com essa medida, aí eu vou mover ele aqui, certo, vamos criar esse pano aqui, porque aqui, ali é menor, né pessoal, mas depois a gente vai cortar, beleza, depois a gente vai cortar aí, vai ficar bom, é, criar um grupo aqui, criar um grupo, vou puxar ele aqui, 0,06, agora vamos puxar aqui, opa, puxar aqui, puxar até passar um pouquinho, para frente aqui, tá, é isso aí, eu vou dar uma esticadinha, para frente, que vai faltar ali, porque a prumada aqui, é aqui, tá bom, olha aí, então, deixa eu puxar ele um pouquinho, para cima aqui também, ó, puxar ele aqui, e para cá, deixa eu criar aqui um retângulo, criar um grupo, aí, deixa eu pegar esse alinhamento aqui, ó, mover, control, aí, agora eu vou rotacionar aqui, né, melhor, acho que, é bom eu pegar ali, porque aqui é fora de esquadro também, né, mover, aí, digita a letra K, só que eu tenho que clicar nisso aqui, letra K, pronto, aí eu vou puxar aqui, 6 metros de altura, pronto, aí agora eu vou mover aqui, certo, que é o mesmo alinhamento, aí eu vou ver aqui, aqui, deixa eu ver se cortou, cortou, mover, não cortou, vamos ver de novo, aqui, aqui, de novo, será que é falta de descer um pouco, vamos ver agora, grupo sólido, agora cortou, que coisa, agora, deixa eu fazer um risco aqui, pegar aqui, CTRL, CTRL, MOVER, opa, quer pegar bem aqui, deixa eu apanhar aqui, transparente, é, rotacionar ele, aí, agora, a gente vai mover, CTRL, aí, e esse aqui, deletar, opa, puxar um pouquinho pra cá, certo, aí, aí, agora, eu vou mover ele, mais pra frente lá, né, pra poder cortar tudo, já cortar o pano inteiro, então, deixa eu tirar aqui, pra ficar melhor, aí, eu venho aqui, e aqui, ó, deletar, aqui, ficou passando um pedaço aqui, né, mas aqui é 90 graus, certinho, então, aqui, eu crio um retângulo aqui, certo, puxar ele aqui, aí eu venho aqui, e, mover, CTRL, onde que é, é aí, certo, aí eu venho aqui, nesse, nesse, pronto, deixa eu dar um CTRL Z aqui, é aqui, não é 90 graus, não, eu achei que era, é, deixa eu apagar isso daqui, esse daqui, eu vou mover pra lá, certo, aqui, ó, eu vou, para aí, puxar mais aqui, né, opa, tem alguma coisa errada aqui, é isso mesmo, é que aqui, ele tá vindo em outro alinhamento agora, né, mas, deixa eu apagar essa linha aqui, não, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voltar ali, não sei o que aconteceu aqui não, deixa eu fazer assim, é, mover, CTRL, não dá certo de um jeito, dá de outro, né, pessoal, só que ele saiu fora aqui, tá vendo, saiu fora aqui, deixa eu colocar ele igual aqui, mover, aí, agora ficou certinho, aí, agora eu vou clicar nesse, nesse, CTRL, mesmo aqui, fazer uma peça só, pronto, aí, então, o alinhamento nosso, é esse daqui, mover, CTRL, tá, agora, vamos pegar esse daqui, mover aqui, digitar a letra K, deixa eu apertar a seta, letra K, pegar aqui, aí, agora vai dar certo, mover, CTRL, ver aqui, cortar, deletar ali, e aqui também, agora aqui, aqui tá passando, é só cortar aqui, pronto, tá pronto o telhado, deu trabalho, olha aí, pessoal, aqui, ó, tá tudo certinho, tudo na mesma inclinação, ah, falta cortar aqui, né, opa, CTRL, Z, falta cortar essa, essa parte aqui, né, pessoal, então, vamos, vamos cortar aqui, CTRL, criar grupo, peraí, cortar ali, então, não é esse aqui não, é esse aqui, mover, CTRL, criar grupo, puxar aqui, deixa eu puxar ele mais pra cá um pouco, e ele pra cá também, aí, vamos lá, mover, CTRL, deixa eu pegar certinho aqui, mover, CTRL, saiu lá, beleza, deixa eu deletar esse, vir aqui, aqui, e aqui, parece que cortou, aí, agora, vamos mover, pra frente, acabar de cortar o resto, aí, agora sim, tudo certinho, deixa eu apagar ele aqui também, pessoal, aqui, essa parte aqui, desse telhado aqui, ele sobe aqui, né, ele sobe aqui, ó, pra poder terminar certinho ali, né, mas aí, agora, agora, lascou, como que nós vamos fazer ele aqui, deixa eu ver, aqui, ele cruzou lá na frente, aqui, cruzou lá na frente, e aqui, mesmo assim, mesmo assim, não vai bater 100%, por causa do ângulo, né, vamos ver aqui, ver que não vem mais, também, pra cá não vem, deixa eu dar um CTRL Z aqui, voltar, voltar, pronto, é, só ficou esse detalhezinho aqui, viu, pessoal, esse detalhezinho aqui, da viradinha ali, do espigão, se eu conseguir pegar um bico, um biquinho aqui, colar lá, vamos ver, mover, mover, né, aí, agora, aqui, vamos colocar ele aqui, nossa, ele tá lá embaixo, CTRL, aqui não bate o ângulo também, pessoal, não vai bater o ângulo, tá vendo, não bate o ângulo aqui, ó, deixa eu deletar aqui, complicado, e olhando aqui, ele dá uma diferença mesmo, mais, isso daqui, ó, essa diferença aqui, pessoal, ó, eu vou falar pra vocês o que que é, tá, aqui é o seguinte, esse ângulo aqui, ó, eu joguei aqui, ó, 90 graus aqui, então, aí que tá o erro, aqui não é 90 graus, aqui tem que fazer uma bissetriz, aqui, ó, pra poder pegar o ângulo que vem pra cá, certo, que nem no caso aqui, eu vou pegar aqui a parte de baixo, aqui, ó, eu vou pegar a parte de baixo, aqui, ó, fazer um risco, ó, aí eu vou pegar esse risco aqui, ó, CTRL, ó, aonde ele cruzou aqui, ó, onde ele cruzou aqui, certo, tá vendo que deu diferente ali, ó, aí esse ponto aqui, ó, ele vai cruzar com aquele lá, tá, ó, beleza, aqui, é o correto, aonde ele cruzou aqui, deixa eu ver se, é, eu peguei certo, aqui mesmo, tá, esse pontinho aí, então, na verdade aqui, ó, tem que ser cortado ali, aí vai dar certo, é, já estamos até aqui, né, pessoal, então, vamos, vamos cortar ali, criar grupo, puxar aqui, cinco metros, mover, mover, clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, ó, agora eu vou, peraí, ctrl z, pegar certinho, ctrl, aí, deixa eu deletar isso aqui, clicar aqui, tá, agora eu vou trazer ele um pouquinho pra frente, trazer ele um pouquinho pra frente, pra poder cortar tudo, clicar aqui, aqui, é aqui, ó, pronto, agora vai fechar, só que, acho que não cortou certo, o começo aqui, faltou, né, faltou, faltou um pouquinho aqui, mas aí, mas, beleza, deixa eu dar um ctrl z aqui, é porque faltou um pedacinho ali, do telhado, mas agora vai dar certo, é, deixa eu, agora eu vou trazer aqui, ó, ó, vou puxar ele aqui, ó, mãe que droga, ctrl z, deixa eu apagar esse risquinho aqui, ó, vamos ver, opa, ctrl z, ctrl z, puxar tudo, ó, fechou, só que agora eu não consigo puxar lá, vamos ver se eu consigo puxar aqui, também não, mas vamos ver se eu consigo editar ele aqui, 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 pronto, consegui, clicar ali fora, agora é só cortar esse, esse dente aqui, ó, que eu posso pegar aqui, mover, ctrl, criar grupo, puxar aqui, 5 metros, pronto, aí, esse daqui eu vou levar ali, ó, ctrl, deletar esse, aí eu venho aqui, vou ver nesse, nesse, o ETA falando que não é sólido, deixa eu ver, agrupar, é, desagrupou, então, se eu fazer assim, como modelo, tá, aí eu vou vir aqui, aí aqui, deixa eu, não, desassociar isso daqui, ó, aí, aí agora, acho que vai dar certo, pronto, aí ficou certo, ficou um risquinho aqui, beleza, aí agora, consertou o telhado, deixa eu tirar isso daqui, ó, beleza, pessoal, deixa eu apagar essa cota, uma cota ali, deixa eu apagar a cota aqui, que ficou, ficou ruim, pronto, vou voltar aqui, é, deu um pouquinho de trabalho, né, pessoal, mas, ficou bonito, beleza, espero que vocês gostem desse vídeo, daqui pra quem tá aprendendo, sketch chat, fazer projeto, vai ser uma aula, e tanto, né, porque o meu Zerro, serve de aprendizado, aí, pra vocês, falou pessoal, e pra mim também, tchau, obrigado, e até o próximo vídeo, valeu.